O Brasil já incorporou o sistema de televisão digital há algum tempo, mas como fazer para ter acesso a esse revolucionário serviço? Você tem algumas opções, como assinar uma TV por assinatura, comprar uma antena que custa aproximadamente 100 reais, ou seguir este guia do Tecmundo e não gastar quase nada. Só não se esqueça de que, para pegar os canais digitais, a TV deve ter um conversor, seja externo ou integrado. Para começar, vamos selecionar o material para a construção da nossa antena. Precisamos de algumas ferramentas, entre elas alicate, estilete, um cortador de metais, tesoura, fita isolante, fita crepe e pistola de cola. Confira a lista do material necessário para construir a sua antena. Uma latinha de alumínio, um par de fios de cobre, um cabo coaxial, que quanto maior, melhor, pois a antena precisará ser posicionada em um local que ofereça boa recepção. Dois pedaços de madeira, um para a montagem e outro para a base da antena. Um balum para converter a impedância do sinal de 300 para 75 ohms e conectar a antena ao televisor. Ele é encontrado em qualquer loja de eletrônicos e até mesmo supermercados. A montagem da antena é relativamente simples. O primeiro passo é cortar a lata ao meio. Para isso, utilizaremos o cortador de metal para cortar a parte mais grossa e um estilete para cortar as laterais. Lembre-se de ter muito cuidado na hora de manusear a latinha cortada, pois as bordas cortam os dedos facilmente. Caso você não saiba como manusear as ferramentas, peça ajuda a alguém com mais experiência. Depois de cortar, é preciso agitar as partes da latinha, tentando manter o formato o mais uniforme possível. Depois de preparar a latinha, vamos montar a base da antena. O corpo é facilmente construído pregando-se uma madeira na outra. Depois de pronto, podemos colar as latinhas com cuidado, uma de cada lado da madeira, mantendo elas alinhadas. Agora, o fio de cobre. Vamos descascar as pontas de maneira que uma grande parte do fio fique exposta. Isso fará com que o contato seja melhor. Com os fios descascados, vamos prender com uma fita isolante na parte de dentro da antena, onde antes era a parte de baixo da lata. O restante do fio pode ser preso no corpo da antena com fita crepe. Isso deverá evitar que o acidente desmonte nosso trabalho. A outra ponta dos fios deverá ser presa ao balum, para que possamos conectar a antena no aparelho de televisão. Depois, prendemos o balum no cabo coaxial e a nossa antena já está pronta. Para testar, cuidadosamente ligamos o cabo coaxial na televisão. A maioria dos televisores possui duas entradas, uma para a TV a cabo e outra para a antena Air. Para melhorar a recepção, optamos por posicionar a antena na janela, já que ali o sinal é mais forte. O teste de sintonia surpreendeu. Além de encontrar quase todos os canais analógicos de sinal aberto, a antena ainda conseguiu captar muitos canais com sinal digital, mesmo na região central de Curitiba, um local cheio de prédios altos. Gostaram da experiência? Agora vocês podem construir uma antena para a televisão digital, gastando muito pouco e de maneira muito fácil. Não deixe de conferir o artigo completo, curta essa experiência e até nosso próximo vídeo. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.